Para você que adora saborear uma boa comida na hora do almoço, durante a semana vai se encantar com as novidades do Mercador. É, o restaurante tradicional da ilha está com um novo chefe e com pratos especiais. Hum, é de dar água na boca, né? Nós estivemos lá, provamos alguns pratos e realmente é um mais gostoso do que o outro.